Tem essa parada desse campeonato de microscopia aí que a galera faz Todo ano tem, é feito pela Nikon, a marca de máquina fotográfica E a gente já viu aqui alguns dos mais recentes, dos ganhadores também, as menções honrosas, né? E cara, é muito bom, não é só tipo formiga e tal Geralmente esse cara chega perto de uma célula, mostra um átomo Não, um átomo acho que nunca teve Mas mostra tipo o DNA se dividindo, é um negócio bem louco Só que esse aqui, eu entrei na primeira competição dessa que teve, que é de 2011 E mano, a linha era muito embaixo Também a tecnologia, a gente pensa que não, velho, mas 2011 não tinha nem smartphone direito, tá ligado? Coisa de câmera não tava tão bom quanto que tá hoje Então tipo, era limitado o que eles conseguiam fazer Tanto que uma das menções honrosas é só, o cara deixou uma câmera num fundo branco Colocou uma gota do próprio sangue talvez E deixou um monte de formiga comendo Só que é interessante ver que a bundinha das formigas, conforme elas comem isso Vai aumentando, né? Tipo, repara nessa aqui Vai engordando aqui a bundinha Porque o sangue vai ficando guardado ali E não é sangue, deve ser água com corante vermelho, né? É o oponente do Iberê Tenório Que só usa corante azul E daí se colocasse azul também Eu já vi esse experimento com essas formigas aqui A bunda dela fica azul É dependente da cor do corante Deixa eu ver se eu acho no YouTube Aqui ó O cara meio que fez a mesma coisa O nome do canal é Observando Formigas Ele fez a mesma coisa, só que há dois anos atrás E não mandou pra campeonato nenhum Porque é uma coisa normal de se fazer É uma segunda-feira Tá lá a primeira formiga Começa a tomar o corante verde Bundinha verde também Vamos ver as outras Bundinha vermelha A do azul Deve ficar mais da hora É, fica E daí depois ela toma do vermelho E começa a misturar cor Azul mais vermelho E vai dar a cor que dá Azul vermelho Roxo As formigas RGB, mano Agora que eu reparei Mas o foda é que corante não funciona igual luz, né Eu acho que se misturar essas três cores de corantes Fica preto, provavelmente Tente adivinhar qual cor vai ser consumida primeiro O vermelho tá menor, né não? Não, tem mais formiga na azul Aí ó, o vermelho Elas adoram vermelho Pra ficar parecendo aquela formiga de fogo Se picar dói pra caceta Elas tomam esse negócio vermelho E tem mó mistureba aqui que tá rolando, né Essa aqui com corante vermelho Tomando de azul As de verde também Ah, da hora, ficou muito mais legal do que isso aqui, vai Isso aqui é um Arabidopsis taliana Que é uma planta que usa pra tudo Com uma raiz lateral crescendo Interessante demais de ver as células aqui Só que é imagem cagada, né Mano, dá pra ver o núcleo perfeito Parece que tá respirando assim Todos esses vermelhinhos são núcleos Todos esses mais escuros na parede É a parede celular, né Essas linhas escuras, verdes E o cara ainda mandou um 3Dzão Eu não sei como é que fez isso Técnica, fluorescência Mas como que a fluorescência vai pegar 3D? Ele deve ter tirado várias fotos disso Ou só girou mesmo Nossa, mas fluorescência assim Olha que doido, mano Começa a expandir Cara, dá pra ver certinho Olha o tamanho que fica essa célula Porra, seria um negócio que dá pra ver a olho nu Se bobear essa célula E daí mostra como fez Eu não sei ler esses números aqui Uma minhoca oligoqueta Fazendo uma reprodução assexuada O que ela tá fazendo? Ela tá cortando um pedaço de si mesma Pra criar um clone Se o ser humano fosse capaz De cortar, tipo Cortar um pedaço do seu dedo aqui E sai um clone novo E o teu dedo cresce de volta E daí o teu clone vai demorar Tipo uns 3 anos pra crescer e tal Só que legalmente Ia ter que ter lei pra isso, né Legalmente você pode colocar ele Pra fazer qualquer atividade que você não quer Tipo, trabalhar pra você Ele vai ser o seu escravo O seu clone Ele não vai ser você Porque você é o original Você faria isso? Você teria, tipo, 10 clones Que é você, é sua cara Só que trabalhando numa mina de carvão Tá ligado? E assim, a humanidade seria um tanto diferente Até agora não separou nada aqui na minhoca Vai conseguir separar ou não vai? Porque não parece, na real É, como eu falei A barra era muito baixa Qualquer um entrava aqui Até eu já fiz filmagem melhor que essa Aposto que eu entrava em 2011 Como os melhores Rotífero, porra, isso aí Todo campeonato que tem desse Tem um rotífero E sempre é muito legal Porque eles são criaturas muito divertidas Eles colocam a boquinha pra fora E ficam girando o negocinho Bem massa o rotífero Você vê, né Eu tava lendo aqui Ah, o rotífero mostrando o processo de extensão E retração da corona Eu já li, tipo, coronavírus O que que tem a ver, né Não, é tipo como se fosse a boca do rotífera Que ele fica, ela fica Tem uns cílios, né Que ficam batendo E é assim que ele se alimenta, meio que filtrando Que isso aqui Frutigeraero Micrastérias Se dividindo Parece, tipo, uma alga Daquelas que tem um esqueleto durinho Em volta Tipo, uma diatomácia Deixa eu ver Micrastérias É uma alga unicelular Da ordem Desmedialis Então não tem nada com diatomácia, não Mas parece Legal os gráficos Eu gostei da mistura do azul com o verde Mas tirando isso Cara Mano, isso aqui foi legal, hein Ó, ela se dividiu ali no meio Daí tu pensa Porra, vai ficar metade e metade a alga Essa aqui vai sair voando só com metade Não Ela começa a refazer Toda a sua estrutura Não sei quanto tempo demora isso, né Quanto que os caras aumentaram a velocidade Mas rapidinho aqui no vídeo Já refaz a estrutura Igual Meio que como se tivesse Multiplicado o corpo no meio E pronto Formou duas algas E assim elas se dividem em foreves Meu Deus O que é isso? O devorador de mundos? Isso aqui é uma boca E isso aqui parece olhos, né Consegue encarar isso como olhos do bicho? E ele É uma espécie de funja Um coral Tá, dá pra entender que é um coral Porque tem vários tentáculos aqui em volta, né E isso aqui seria tipo a boca do coral mesmo Engraçado Um bicho bem bizarrinho Ah, mano Os caras tacaram corante florescente Nas células de sangue Da larva de uma mosca Drosófila Que é aquela mosca chata pra caralho Que todo mundo odeia E, cara Tem pouca célula de sangue, né Pelo que a gente vê Tem aqui Uns nodos de célula de sangue Que ficam mais concentrados Bem interessante Nunca saberia disso Por que será, né, velho? Será que é algum lugar Que faz a respiração do bicho? Muito provável Pô Não sei se tem guelra Se a respiração desse bicho É pela pele mesmo Mas tem lugares específicos na pele Que fazem essa respiração, né Mas doido de ver Essas celulinhas Andando por todo o corpo Parada, eu odeio drosófila As drosófila pra quem não tá ligado É a mosca da banana, né Epa Isso aqui não pode mostrar não Já tô mostrando Acho que pode, né É uma cena Que, porra, é pesada Só se você fosse um neném drosófila Uma larva de drosófila Daí seu pai ia falar assim Mano, vê isso não Mas pra nós meros humanos Não importa a idade Dá pra ver isso aqui Quem não souber o que é Não vai ser afetado E a drosófila é, tipo Você tá parado num banco E daí fica vindo uma mosca Que pousa na sua cara E não tá nem aí, velho Daí tu faz assim E daí vem e pousa de novo Mini mosquinha São essas E várias vezes da minha vida Nossa, tinha muito na faculdade, velho Eu queria Não queria assistir aula Mas Eu tava lá E as drosófilas ficavam vindo Na minha cara E, tipo Porra, tu não consegue dormir Tu não consegue prestar atenção Tu não consegue fazer nada E isso quando você não respira Uma drosófila Que já aconteceu algumas vezes comigo Ela vem Trava na garganta E daí tu fala assim Mano, eu vou ter que engolir O que eu vou fazer? Vou meter o dedo na garganta Pra tirar uma mosca dessa? É, desse tamanhinho assim Então eu espero que não tenha problema Engolir drosófila, né? Pelo jeito elas gostam de se reproduzir É, é verdade Elas gostam mesmo Tanto que É, a mosca é de lixo Tu abre o lixo Tem larva no teu lixo Geralmente é drosófila E é uma merda É um bicho do inferno Já pensei várias vezes Que se pudesse colher Uma espécie só Pra desaparecer do mundo Eu não tiraria o mosquito Da dengue, né, velho Que passa também Chico-cunha Passa Zika-vírus Passa um monte de coisa Ou o mosquito da malária Por exemplo Não, eu acho que eu tiraria A drosófila Apesar que ia ser Uma catástrofe ambiental, né? Que elas devem ser bem importantes Pra fazer o ciclo da decomposição E também devem servir de comida Tipo de louva-deus De sapo De passarinho De tudo que há de bom Mas eles precisam comer mais, velho Tem que tirar esse bicho do mundo Dá uma controlada aí Uma hidra se mexendo Sem graça demais Eu já vi isso no microscópio aqui Em vídeo, inclusive Eu não lembro que vídeo que era, velho Mas eu lembro de ver Tipo alguma coisa Que parecia muito uma hidra Não tenho certeza Que era uma hidra, não Mas eram umas paradas Meio assim mesmo Dá pra ver todas as células dela Tudo verdinho Esse verdinho Eu não sei se é alga Que ela come A hidra come alga? Não, a hidra é carnívora, né? Hidra ela só fica tipo No fundo da areia do mar Assim de boinha Daí tipo o peixe encostou Ela dá um choquinho e come Não é meio que isso? Ah, tem o pólipuzinho Nascendo do lado dela Que é de onde vai nascer Uma nova hidra, né? Hidra é a mesma coisa Que água viva ou não? É quinidário também? É um animal invertebrado Pequeno Dos quinidários Então sim Ela é carnívora E dá choque Choque, né? Eu chamo tudo de choque Ela injeta Substâncias tóxicas Neurotóxicas Que travam o bicho Que ela quer comer Inclusive é desse jeitinho aqui, né? Que acontece Daí elas meio que ficam assim Já são mega pequenininhas Não é um animal muito interessante, não É um animal que mais parece uma planta Ovos de drosófila se desenvolvendo Mano, como eu odeio esse bicho Ele ainda me coloca o ovo se desenvolvendo Tem como deixar repetindo em loop? Tem, porque daí eu não vou nem saber Quando que termina o vídeo Eu vou ficar vendo aqui mil vezes Não, dá pra perceber Mas interessante Será que essas estruturas verdinhas Mais escuras São as células em volta do ovo? E esse vermelho? Não, não deve ser O vermelho não deve ser tipo Várias mosquinhas diferentes, né? Várias larvas que estão pra nascer Eu acho que cada ovo desse vai dar uma larva, não é? São vários núcleos Sei lá, o que que é isso, velho? Alguém explica aí Ó, eu vou ver se eu acho aqui Ovos de drosófila melanogaster Anatomia dos ovos Será que tem? Ah, aqui ó Ela tem câmaras Vamos ver o que que a gente tava vendo Tá, cada ovo tem células de enfermaria Que deve ser onde fica o ovululo Sei lá, tipo O ovo é uma coisa grande O ovululo é o pequeno que nasce um bicho só Não tem nome essa porra aqui? Ah, aqui ó Vesícula germinativa Mano, tem muito esquema disso A galera adora esse ovo aí O ovo começa assim Vai crescendo Daí vira um ovo Mano, deve ter um vídeo no YouTube Que mostra Ó, porra, perfeito É isso que eu queria O ovo aqui Vai mostrar ele se desenvolvendo, não? Que isso? O maior efeito louco Vai tirando o ovo aí da frente É um vídeo psicodérico Aqui ó Pô, deu até sono, velho Porque me lembrou da época da faculdade Que eu tentava dormir com a drosófila na minha testa Começa a se dividir o bagulho Isso aqui é um ovo inteiro A gente já sabe disso Desse ovo vai nascer uma drosófila só Uma larva só ou várias Acho que é uma só, né, velho? Acho que faz sentido Beleza, vai se formando Faz tipo uma curva aqui Uma macarronada de cela Desgraça, velho Tá, daí aqui Parece que tá nascendo alguma coisa Tem batimentos acontecendo aqui Um rabinho subiu Virou líquido Liquefez a larva, né? E até agora eu não entendi Não, quer ver que não vai mostrar? Isso aqui é a larva que vai sair? Porra, não Saiu voando alguma parada aí Que eu não consegui ver Vamos devagar aqui Tem uma parada que eu passo frame por frame Não tem, mano Vírgula É, é isso mesmo Daí a gente consegue ver frame por frame Pra entender o que aconteceu aqui Vírgula e ponto, tá? Pra quem tá com curiosidade aí Pera aí O bicho deu uma estourada pra cá Saiu Tudo isso que era cinza saiu daqui de dentro Não sei Vai, mano Vou ficar sem saber se nasce um só ou se nasce vários Uma célula de rim de um macaco africano Zero de interessante Hum, isso aqui é um pouco interessante É uma levedura, né? São várias leveduras Cada bagulho desse é uma levedura Então se dividindo Essa, por exemplo Tá com um cotoquinho aqui em cima Não, acabou de se dividir Essa aqui tá criando um outro cotoquinho E daí esse bicho Eu não entendi se é uma ameba Alguma coisa Mas tá tentando comer a levedura E daí tá mostrando o processo de fagocitose da levedura Tipo, ele tá vendo que ele coloca esses tentáculos aqui Agora, ó Transformou vários tentáculos pra tentar engolir Esse aqui de baixo também Joga um tentáculo pra todo lado Como eu falei, mini interessante Agora, o terceiro lugar Hoje em dia tem tipo cinco vencedores, né? Pra mais Antigamente só tinha três Que faz mais sentido Medalha de ouro, prata e bronze Terceiro lugar Uma pulga marinha da Finia Também tem todo ano essa desgraça Porque é muito fácil de você filmar isso E ela é muito bonitinha Muito interessante Tipo, dá pra ver o cérebro dela aqui O olho O intestino Eu suponho que seja o intestino aqui descendo, né? E é ela brincando com uma bolinha Volvox Deve ser de uma alga, né? Só que brincando Entre muitas elas Porque até agora ela nem se mexeu Ela só tá olhando, né? Plec bateu na bolinha Não vai comer essa porra não Não deve estar com fome Mano, ó o olho dela Do jeito que mexe Que estranho Ele gira no próprio eixo, mano Que que é isso? E aí? Bateu na bolinha A bolinha fica girando E isso que é o brincar Pra mim parece que essa pulga tá presa aí Sendo bem sincero Tem algum alfinete prendendo ela E os caras tão meio que Fingindo que ela tá se divertindo com essa bolinha aí Eu não sei Segundo lugar O segundo lugar geralmente é ruim Geralmente é alguma coisa importante cientificamente Mas que não é legal de ver Tipo isso Transporte mitocondrial Na célula nervosa De um peixe zebra Transgênico Com as células nervosas Pintadas de verde E as mitocôndrias de azul Porra, podia... Ah, isso aqui é mitocôndria Ou... Podia ter pintado de tipo Vermelho, né? A mitocôndria Burrou pra caceta, né? Né, você vê que a mitocôndria tá andando de um lugar pro outro Assim, elas ficam passeando Da hora Mas a célula é o verde, né? Então elas ficam andando pelo corpo da célula Amarrou menos Tinha que ser uma cor melhor Porque daí elas brilhavam juntas Ia ser mais interessante É, 2011 2011 era assim mesmo E aqui Mais uma vez Um embrião de galinha Que a gente já viu aqui, né? O cara foi lá Ah, porra Que sacanagem Fez tipo uma tatuagem no embrião de galinha Tá lá o bichinho se desenvolvendo Bota uma agulha cheia de tinta Como se fosse apodrecendo o embrião, né? O líquido preto vai entrando por todas as artérias e veias Estragando, apodrecendo tudo E o que a gente quer ver aqui? Pra ver o coração batendo Mano, não precisava Deixa eu te falar Não precisava disso pra ver o coração batendo, tá? E a vasculatura Porque com certeza essa tinta Ela tem chumbo Algum metal pesado Foi sacrificado isso, tá? Mas tipo assim Até aí eu como ovo todo dia Então, né? Mas o ovo que eu como não tem embrião Porque é o ovo que a galinha não tá galada Não foi fecundado, né? Assim eu espero Interessante de ver? Não Não precisava ter feito isso, tá ligado? E eu fico com pena Porque, pô, ia nascer mó criaturinha bonita E os caras me fazem uma parada dessa Um bichinho mó divertido Legalzinho E depois a gente come, né? Quem come nuggets É isso aqui, tá? Eles pegam um pintinho E jogam na máquina Nem separa nada Só mói E daí sai o nugget E é bom demais o nugget, velho Infelizmente, o do McDonald's é bem bom Aquele que compra, fazia em casa Eu acho meio merda, assim Principalmente se for frio Mas enfim, mano Esse vídeo vai ficando por aqui Ainda tem mais uma meia dúzia De competição que a gente não viu, né? Tipo, porra 2012, 2013 Tem o pinto inteiro Tem várias que podem ser muito loucas aí A gente só viu Acho que umas duas ou três até agora Mas é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais Tchau